Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os atletas de Cristo. Eu sou o Fábio Marques, mais um dia aqui com você para a gente conversar sobre tudo o que tem acontecido nos esportes. Aqui ao meu lado, sempre ele, o comentarista das multidões, Jorge Max Jr. Sempre um prazer, Fábio. Já começamos rapidamente lembrando que você pode entrar lá no site do Atletas, atletasdecristo.org, além da loja virtual com os produtos que você sempre tem visto aqui, também tem lá informações sobre o Congresso, o 31º Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Você vai ver, vai aparecer o banner aí na sua tela. Lá você vai poder pegar mais informações sobre esse maravilhoso Congresso com o tema Vencendo em Meio às Derrotas, que vai ser de 10 a 13 de dezembro desse ano, lá em Campinas, em São Paulo. Então, entra lá, vê lá como é que você faz para se inscrever, como é que você pode fazer para estar lá participando no final desse ano. É isso aí, vai ser um Congresso muito bom. Espero que você possa estar lá com a gente. Bom, a equipe de basquete masculino do Flamengo encara hoje à noite o Orlando Magic pela pré-temporada da NBA. O jogo começa às 8 horas da noite, horário de Brasília. Esse é o segundo jogo que o Flamengo está fazendo contra times da NBA. Já tinha jogado um e perdeu para jogar hoje mais um desses jogos. Espero que o Flamengo possa vencer e representar o Brasil muito bem aí. Bom, já estão abertas as inscrições para a terceira edição da meia-maratona de... Eita, rapaz! A terceira meia-maratona do Amazonas vai acontecer lá em Manaus. A prova de 21 quilômetros acontece no dia 29 de novembro, às 5 da tarde, com largada na cabeceira da ponte Rio Negro. O percurso vai até a estrada AM 070. A inscrição custa R$ 45,00, tanto para homens quanto para mulheres. E pode ser feita no site acessocor.com.br. Está aparecendo aí na sua tela esse site. Lembrando rapidamente, o pessoal tem que se hidratar bastante. Eu morei 11 anos em Manaus, sei como é que é o calorzinho. É calor, hein? Às 5 da tarde. É calor. Essa época do ano está complicado lá. É depois da chuva? 5 horas é depois da chuva? Depois, depois da chuva. Beleza. Bom, a gente vai falar agora de campeonatos europeus de futebol, rapaz. Mas durante esse final de semana agora, a seleção brasileira jogou. Outras seleções jogaram pelas eliminatórias da Euro 2016, a Eurocopa, que vai acontecer na França. Os times estão divididos em nove grupos, todos com times europeus para disputar essa competição. No grupo A, Islândia e República Tcheca estão na frente nesse momento. Holanda é o terceiro lugar desse grupo. Grupo B tem País de Gales e Jael em primeiro e segundo, a Bélgica em terceiro. Grupo C com Eslováquia e Espanha em primeiros e a Ucrânia em terceiro. Grupo D com Polônia e Irlanda na frente, a Alemanha está em terceiro lugar. Inglaterra e Eslovênia no grupo E na liderança. A Lituânia é o terceiro lugar desse grupo. Grupo F com Irlanda do Norte e Romênia na liderança. A Grécia, que foi a Copa, está em quinto lugar nesse grupo, de seis times. Isso está complicado. Grupo G com Áustria e Rússia na frente. Rússia que vai sediar a próxima Copa. A Suécia do Ibermanwicz em terceiro lugar. Grupo H tem Croácia em primeiro e Itália em segundo, Noruega em terceiro lugar. Noruega que estreou um garoto de 15 anos na seleção principal. Garoto fenômeno, rapaz. Grupo I com Albânia e Dinamarca na frente. Portugal em terceiro. Lembrando que os dois primeiros lugares de cada grupo passam. O melhor terceiro lugar também passa direto. Os outros terceiros lugares vão para a disputa de repescagem. Grupo I que teve aquela briga lá, rapaz. O jogo foi até adiado entre Albânia e Sérvia, rapaz. A história de um drone lá, um negócio com a bandeira. Um drone voando com a bandeira e o jogador tirou. Começou uma briga generalizada. O jogo chegou a ser cancelado. Vai ser disputado hoje, se tudo der certo. Além do destaque do Cristiano Ronaldo, que mais uma vez salvou Portugal. Mais uma vez salvou Portugal. Rapaz, é uma pena do CR7. Portugal é Cristiano e mais... Ele venceu com gols 50 minutos, rapaz. Portugal. Outros jogos. A Colômbia jogou ontem e venceu o Canadá. O Chile empatou com a Bolívia em 2x2. O Equador venceu o El Salvador por 5x1. O Estados Unidos empatou com Honduras em 1x1. E a Argentina, rapaz, 7x0. Em quem? Na seleção fortíssima de Hong Kong. Ah, que beleza. Parabéns para a Argentina. 7x0 em Hong Kong. Sem torcendo para a Argentina, né? O que é Hong Kong? Eu não sei. Pois é. O que leva uma seleção do calibre da Argentina enfrentar Hong Kong? O Brasil, de vez em quando, tem umas coisas dessas também. Tem uns países que... Estão falando... Sujman falando mal lá. Na França, que vai ser de A, Euro, venceu por 3x0. Seleção da Armênia, esse foi só mais um amistoso. Jorge Max, vamos falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil hoje, rapaz, pegando fogo. Jogos importantíssimos. Vamos começar com o Flamengo. O Flamengo, Rio de Janeiro, joga hoje, 22 horas, no Maracanã. 29 mil ingressos já foram vendidos. É, tem tudo para estar com o estádio bem cheio, né? Não lotado por conta também do horário, mas provavelmente cheio. E o Flamengo que precisa garantir o seu favoritismo, né? Mostrar o favoritismo dessa vez. Ficar de olho bem aberto com o América, que já despachou o Fluminense dentro do Maracanã. Fazendo 4x0 numa parcial de tempos. Fez 4x0 no segundo tempo do jogo do Maracanã. 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos. Então, o Rodrigo Pimpão vem e o técnico... O Pimpão, inclusive, vai ficar no banco. Eu não entendi muito bem. O técnico falou que ele acha que não aguenta fisicamente 90 minutos ainda. Não sei por quê. De repente, está voltando de lesão. E o técnico disse que vem para tentar mais uma vez um ato heróico do América aí. O América também eliminou o Atlético Paranaense. Eliminou o Atlético Paranaense de forma heróica, rapaz. Sustentou uma pressão danada. O Flamengo, que não conta com o Alas machucado. O Marcelo vai ser o substituto. Vai jogar na zaga junto com o Samir. E o Eduardo da Silva também não vai jogar. Quem vai entrar no lugar dele é o Gabriel. O Marcelo... O Eduardo fica no banco. Cruzeiro e ABC. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 1x0. Vai jogar hoje no Mineirão para tentar garantir sua classificação com muitos desfalques, né? É. Agora, assim... Muitos desfalques, mas, de qualquer forma, é uma diferença muito grande. Mas, mesmo assim, eu achei interessante que o Cruzeiro estava treinando pênaltis. Até hoje, até o treinamento de hoje, o Cruzeiro estava treinando pênaltis. Então, mostra, pelo menos, uma seriedade do técnico e do elenco do Cruzeiro com respeito ao outro time, ao ABC. Mas, de qualquer forma, ainda é bem favorito. E vai ser a maior zebra da Copa do Brasil se o ABC conseguir passar. O ABC, que é o 14º da Copa da Série B, vai pegar o primeiro lugar da Série A. Cruzeiro não tem o Everton Ribeiro, não tem o Ricardo Goulart, não tem o Tinga, não tem o Júlio Batista, não tem o Marquinhos. Não deve ter também o Lucas Silva e o Marcelo Morano, que serão poupados. Bastante de falques, mas, ainda assim, com um nível muito superior. Você está vendo que o técnico vai chegar ao ponto de poupar jogadores, é porque ele sabe que ele tem um elenco para disputar contra o ABC. O próprio ABC está com cinco desfalques. São jogadores que o ABC contratou ao longo da temporada. São titulares na Série B, mas que já jogaram por outros times na Copa do Brasil e não podem jogar esse jogo. O grande jogo dessa rodada, Corinthians Atlético Mineiro, 22 horas no Mineirão. Corinthians venceu o primeiro jogo por 2 a 0, Jorge Marques. É, ambos os times aguardando aí a chegada de jogadores que estavam com a seleção. Acho muito improvável, né? E não necessariamente vão jogar, né? A gente tem o Elisa e o Gil do lado do Corinthians. E o Tardelli pelo lado do Atlético. Realmente, se o Tardelli não jogar pelo Atlético, é um pouco mais difícil. Porque apesar do que a gente falou no primeiro confronto, que o Atlético estava num momento melhor no Campeonato Brasileiro, que a gente podia comparar o momento dos times, mas o Corinthians, na minha opinião, tem um elenco melhor. É verdade. É mais numeroso. O time titular, se a gente for olhar, de repente, é bem equiparado. Sem o Tardelli, o Atlético pode ter muita dificuldade e precisa fazer pelo menos 2 a 0 para poder levar para os pênaltes. E o time do Atlético Mineiro que também está sem o Jô. Problemas pessoais aí. Viajou para o Rio de Janeiro para a última partida, não voltou, não se apresentou. Foi chamado para uma reunião aí com a presidência. A situação do Jô está muito complicada. Um jogo que não faz gols há seis meses. O Atlético Mineiro, o Lever Cup, vai tentar uma estratégia muito ofensiva. A escalação que saiu até esse momento vai ter somente um volante. E aí, daí para frente, Luan, Dátolo, Guilherme, Carlos e Michael Suell. O Atlético Mineiro vem para atacar e agredir muito o Corinthians, que vai ter o Guerreiro de volta. Que é um bom sinal para o Corinthians para segurar a bola lá na frente. Acho que talvez seja errada a postura do Lever, não, porque precisa do resultado. Precisa fazer dois gols, já tem que partir. Bom, é isso aí. Estamos terminando mais uma edição do Atletas no Ar. Na edição de amanhã você vai ver todos os gols da Copa do Brasil e a cobertura completa. Espero que você possa estar com a gente. Jorge Max, um grande abraço. É isso aí, um abraço. Lembrando também que amanhã tem Santos e Botafogo lá no Pacaembu. Não, é quinta-feira Santos e Botafogo. Então, amanhã. Hoje é quarta? É verdade. Amanhã Santos e Botafogo. E hoje, à tarde, tem a coletiva que aqueles jogadores que foram dispensados de Botafogo vão falar algumas coisas e é preocupante a situação interna que pode acontecer dentro do Botafogo, dependendo do que eles falarem nessa coletiva. É isso aí. Estamos encerrando. Nos vemos amanhã, se Deus assim o permitir. Um grande abraço. Um grande abraço.